O Câncer de Mama O Câncer de Mama Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a anatomia, os tipos e os fatores de risco para o surgimento dos cânceres de mama E no próximo vídeo eu vou falar sobre a incidência, os sintomas e o diagnóstico do câncer de mama Então a primeira coisa que a gente tem que entender para vocês falarem sobre câncer de mama é a anatomia da mama Então vamos ver aqui a anatomia da mama Então eu desenho uma mama aqui, dá aquele joinha básico aí se você gostou desse desenho Porque essa mama aqui deu um trabalhão para fazer, fala aí Fernando Porra Não foi fácil de fazer E dá um joinha aí se você gostou desse desenho Então a primeira coisa é falar o seguinte Que a mama, ela é um tecido que ele é composto principalmente por tecido glandular mamário Que são esses ductos que vocês estão vendo aqui na cor azul Beleza? O preenchimento entre eles, que é feito por esse tecido amarelo aqui Que é tecido adiposo E aí, esse tecido adiposo, esse tecido que é formado por ductos, né? Esse tecido glandular, ele fica em compartimentos Certo? Esses compartimentos são chamados de lóbulos E esses lóbulos são divididos por tecido conjuntivo fibroso Então cada mama tem cerca de 15 a 20 lóbulos Beleza? Então basicamente a mama é formada por tecido adiposo, o amarelinho Tecido glandular, os ductos E tecido conjuntivo fibroso Que vai formar os lóbulos, ou seja, as regiões da mama Beleza? Então esses lóbulos mamários aí, eles são subdivisões da mama É como se fossem pequenas mamas Beleza? E nesses ductos aqui, é onde vai ser produzido o leite Que ele vai conferir gorduras e proteínas fundamentais Para o crescimento e desenvolvimento da criança Principalmente até o segundo ano de vida Beleza? Então como funciona isso? A produção e a ejeção do leite é mediada por hormônios Então a gente tem a prolactina que produz o leite nos ductos E a ocitocina que ela favorece a ejeção do leite aqui na papila mamária A papila mamária são os bicos dos peitos E a areola é aquela parte escurecida em volta dos bicos Então basicamente a areola é a região escurecida e as papilas são os bicos E você pode perceber aqui ó Que a mama, ela fica revestida pela pele Então ela fica alojada na pele Que vocês podem ver aqui, esse amarelo em volta aqui ó É tecido adiposo Então essa parte amarela que vocês estão vendo em volta da mama É hipoderme, tá? É pele Que está protegendo a mama também Atrás da mama vocês tem um músculo peitoral maior Atrás do músculo peitoral maior vocês tem um músculo peitoral menor Atrás dele você tem os músculos intercostais E aqui vocês vão ter os pulmões Certo? Aqui vocês podem ver as costelas cortadas Então basicamente as mamas se estendem Desde a terceira até a sétima costela em média Isso pode variar Mas basicamente é entre a terceira e a sétima costela Beleza? Então esses são aspectos anatômicos e funcionais das mamas Desse lado aqui vocês podem ver como funciona a drenagem linfática das mamas Então isso é importante para vocês entenderem O desenvolvimento dos tumores de mama Por quê? Geralmente quando ocorre a metástase dos tumores de mama A metástase se dá nos linfonodos axilares Ele espalha a praxila e depois para todo o sistema linfático Beleza? Por que ele espalha primeiro a praxila? Vamos ver O sistema linfático das mamas quando você faz uma drenagem linfática mamária Como que funciona a drenagem linfática das mamas? Então aqui vocês estão vendo como é feita a drenagem E aqui como é a anatomia da mama Para a gente entender a drenagem da mama a gente tem que entender essa anatomia Se a gente dividir a mama em metade medial e metade lateral A gente verifica que a drenagem linfática da parte medial Ela vai para os linfonodos externais Esses aqui, certo? Ou para externais E a drenagem da parte lateral da mama Ela vai para os linfonodos axilares Então a metade lateral drena para axilares E a metade medial drena para externais Como vocês podem ver aqui Isso aqui é um esquema da drenagem das mamas Então como os tumores de mama dão mais No quadrante lateral aqui Eles tendem a espalhar para os linfonodos axilares Quando a pessoa está com câncer de mama E a gente vai falar sobre isso no diagnóstico Existe a remoção do linfonodo que é chamado Linfonodo sentinela Que é aquele linfonodo axilar Que é o primeiro linfonodo Que recebe aquelas células tumorais Provenientes do tumor primário de mama Beleza? Então é justamente por causa disso Que a pessoa apresenta o linfonodo sentinela Porque a metade lateral da mama Drena para axilares E a metade medial da mama Drena para os externais Então esses são fatores anatômicos Importantes para vocês entenderem O desenvolvimento dos cânceres de mama Os fatores de risco para a ocorrência de tumores são vários Então basicamente o álcool O álcool porque ele sobrecarrega o fígado E aí você tem que produzir várias enzimas Que vão converter hormônios Certo? Então basicamente o fígado não vai ter mais suas funções como tinha antes Beleza? Então o álcool é um fator de risco importante Outros A primeira menstruação, a menarca Antes dos 12 anos A menopausa Após os 50 anos Então a hereditariedade Ela corresponde a somente 10% Dos casos de câncer de mama Então para vocês verem incidência Outras coisas sobre o câncer de mama É legal que vocês entrem no site do Inca Que eu vou deixar linkado aqui Que é o Instituto Nacional do Câncer E lá no Inca vocês tem várias incidências sobre vários tipos de tumores E esse é o tumor que mais acomete as mulheres É o câncer de mama Beleza? E a gente observa que a hereditariedade corresponde a um pequeno número Da quantidade de tumores de mama Então desses 10% das mulheres que adquirem o câncer de mama Quanto mais nova a mãe teve o câncer de mama Provavelmente mais nova a filha vai ter É importante que nas pessoas que tem história familiar de câncer de mama na família Que elas façam o exame a partir dos 40 anos anualmente Beleza? Então fazer a mamografia, o exame de toque E consulte seu médico regularmente Beleza? Então são vários os fatores de risco Um outro fator de risco é a obesidade Porque a mama quando ela envelhece Principalmente a partir dos 40 anos Ela concentra mais gordura Ela costuma entupir esses ductos E formar calcificações Certo? Que é muito comum quando você faz a mamografia Aparecem várias calcificações Isso não significa que a pessoa vai ter tumores Por essas calcificações É algo que a gente se preocupa Porque a gente pode ter tumores ductais Nos ductos E tumores lobulares Que dão nos lóbulos Certo? Então são vários os tipos de tumores Que a gente vai observar Basicamente 4 E é importante salientar também Que os homens também tem câncer de mama Os homens tem glândulas mamárias Mas são pouco desenvolvidas Porque quem favorece O crescimento e desenvolvimento da mama São os hormônios femininos É o estrógeno basicamente E a mama não tem receptores para testosterona Então por isso que a mama não se desenvolve nos homens Certo? Porque ela depende do estrógeno para crescer E por fim a gente vai falar sobre os tipos de tumores Que existem nas mamas Então basicamente a gente divide os tumores das mamas Em tumores ductais Que dão nos ductos E tumores lobulares Que dão nos lóbulos Certo? Então cada mama tem cerca de 15 a 20 lóbulos Então ele pode dar entre esses lóbulos Beleza? Naquele tecido que eu tenho Entre os ductos Então ou seja Ou eu vou ter nos ductos Ou eu vou ter no tecido adjacente No tecido de preenchimento Beleza? Então eu tenho tumores ductais E tumores lobulares E basicamente esses tumores se dividem Em tumores que são chamados In situ E tumores invasivos Ou seja Eu tenho tumores ductais In situ E tumores ductais Invasivos Eu tenho tumores lobulares In situ E tumores lobulares Invasivos Então basicamente Quatro tipos de tumores E ainda tem os tumores inflamatórios Certo? Que é um quinto tipo Então vocês vão ver aí estudando os tipos de tumores Vários tipos Mas esses são os principais Então é isso que eu queria falar nesse vídeo pra vocês A anatomia da mama Os tipos de tumores E os fatores de risco Para o desenvolvimento De câncer de mama Se vocês quiserem ver alguma coisa Sobre o tratamento medicamentoso Dos cânceres de mama Entra no vídeo do nosso querido Professor Fernando Márcio Essa aqui ó Clica aí embaixo Que eu vou deixar no descritivo do vídeo O vídeo dele sobre o tratamento medicamentoso Pro câncer de mama Beleza? Dá aquele joinha básico Se você gostou do vídeo E ele te ajudou em alguma coisa Não se esquece de se inscrever No meu canal também Que aí você recebe Todas as minhas atualizações em vídeo Diretamente no seu e-mail E no seu feed Descrições do YouTube Curte minha página do Face Facebook.com Barra Anatomia Fácil Com Rogério Gose Que por lá você recebe também Todas as minhas atualizações Beleza galera? Muito obrigado pela paciência Pela colaboração E por assistir esse vídeo E até as próximas aulas Fui! E aí 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 E aí